Ô, saudade dos dois, né, Cris? Ah, exatamente, porque eu sinto saudade de você, Yuri. Eu sinto muita saudade de você aqui na rádio Sobradinho, mas você tá andando tão culpado, né? Estamos nessa luta aí, né, Cris? Muita novidade chegando aí, gente. O que você anda fazendo aí que você não tá podendo vir aqui na rádio ultimamente, Yuri? Fala aí. Então, eu tô finalizando o nosso projeto, o nosso programa pra televisão, pra TV Comunitária de Brasília, né? Sim. E a Cristina Nascimento e o Ituracho é pauleira, né? Não gosta de fazer uma coisa pra fazer, né, Cris? Eu tava falando pro pessoal e pros nossos ouvintes aqui que eu sou igual a purpurina. Aonde chegou, brilhou, colou. E cola, né, Cris? Então, a gente quer chegar, né, Cris? Com uma programação bem legal, já estamos articulando entrevistados pra gente na TV Comunitária, né, Cris? Sim. A gente quer fazer uma coisa bonita pra vocês e com vocês também, né, Cris? Porque não faz sentido fazer a colaboração do povo, né? Sim, exatamente. Agora, Yuri, aqui no programa Prata da Casa, que, né, que é de 11 às 13, quinta-feira teremos aí uma participação por celular. De quem é que nós estamos falando? Diretamente do The Voice Brasil, Lúcia de Maria vai estar aqui ao vivo com a gente, né, Cris? Lúcia de Maria. Oi, Aline Reis. Bom dia pra você, minha querida. Lúcia de Maria é uma excelente cantora com uma voz sensacional. Segue, qual que é o Instagram da Lúcia pro pessoal já ficar ligadinho? Menina, é arroba Lúcia de Maria. Não tem erro. Não tem erro. É Lúcia de Maria. Vai ver o rostinho bonito dela lá, ó. E Lúcia, sem falar que ela é sensacional, né? Uma pessoa, assim, cativante, mãe, que nos representou aí lá no The Voice, mais The Voice, né? Comece a falar aí um pouquinho. The Voice mais, né, Cris? Que é pra... Eu não sei como é que eu falo essa terceira idade, que eu acho que não sei se cabe nisso. Porque ela é muito nova, ela é muito linda, né? Artistas mais desenvolvidos, né? Que a Lúcia de Maria é desenvolvida, né? Todo mundo que tava ali também, né? Tinha um desenvolvimento muito bom, muito forte, né, Cris? E interessante, né, que é o que é mais legal, que Lúcia, que é de Sobradinho, né, Cris? Exatamente. Muita gente não ficou sabendo, não conseguiu acompanhar. Eu ainda divulguei algumas coisas aí com alguns amigos que falavam assim, ó, eu não sabia que ela era de Sobradinho. Porque Sobradinho é uma caixinha de ouro. As pessoas ainda só não conhecem as pedras preciosas. E que nós estamos aqui pra falar das pedras preciosas. Tá bom, você é tudo isso, né, Cris? Exatamente. E eu fico muito feliz hoje com a sua presença aqui, que eu tava morrendo de saudade. Eu que fico feliz, Cris. Mas, Yuri, quer dizer que nós iremos pra TV Comunitária? TV tá chegando, tá chegando. Gente, vocês que tão nos ouvindo aí, ouvintes do meu Brasil, vocês que tão nos assistindo aí, ao vivo também, pela rede social do Yuri Turati, se prepare, porque Cristina Nascimento e Yuri Turati vai abalar, gente, só as redes sociais não, gente, a televisão também agora. A rádio também. A rádio, a televisão. Eu quero é arrasar. A gente tá dando uma DM com a marca agora, né? Não é? É TV, é rádio, é tudo. Faltou só o sofá, né, Cris? Rapaz, vamos providenciar esse sofá. Se o problema for o sofá, a gente providencia. Já pensou? Ai, gente, olha, é um prazer, Yuri, ter você sempre. Você sabe que a casa aqui é aberta não só pra você, mas pra todos que quiserem vir agregar. Mas você sabe que você é o meu pupilo, né? Não é, Cris? Que você é o meu parceirão, que a Cristina Nascimento... É igual goiabada e queijo. É igual doce de leite e coco. Não é? É igual bolo de cenoura com chocolate. Nós dois juntos. É que funciona o trem, né? E, Yuri, você tá sabendo que dia nove, dia das mães, eu estarei fazendo uma live especial, claro, especial para as mamães aqui, quem nos assiste, que nos acompanha. E eu quero aproveitar que eu tô na sua rede social e convidar todos vocês, porque vai ser transmitido pelo YouTube, YouTube não, pelo Facebook, pelo Instagram. Maravilha, Cris. Vou ter um brinde. convide os parceiros também. Então, ouvintes e quem tá me assistindo aí na rede social do Yuri Turati, Cristina Nascimento vai estar fazendo uma live bem especial com o tema do Dia das Mães, que dia nove é o Dia das Mães, às 14 horas. Lá no Instagram, Cristina Nascimento DF e no meu Facebook, Cristina Nascimento. É tudo facendo, tudo Cristina Nascimento, gente. Não tem erro, né, Cris? É a mais linda, é a mais maravilhosa, é a que faz, é a que causa. Chegou, causou, Yuri. Adoro, Cris. Porque, assim, eu não tenho culpa que eu sou louro. Tudo bem que é pela água oxigenada, depois pode ser colorante, mas eu sou, gente, eu sou assim, um poço de margarida. Quando eu chego, é brilhando margarida, pra tudo que eu sei lá, adoro. E quem quiser ser parceira, é só falar com você, então? Isso, olha, quem quiser, assim, fazer... Doar um brinde, né? Exatamente, alguém feliz, com um brinde, com um presente, quem quiser presentear, por favor, entre em contato com a Cris, pelo 9554-4511, ou pode entrar lá nas redes sociais e me chamar também, né? Que eu converso direitinho. E acompanhe nas páginas da Cris, a data certinho, o horário. É domingo agora, né, Cris? É domingo agora, Yuri. E eu quero convidar todos, todos vocês que estão aí nos assistindo e nos ouvindo. Maravilha, Cris. Então vamos lá, quinta-feira, de 11 às 13, Lúcia de Maria, diretamente da Rádio Sobraginho, pra Rádio e pras redes sociais. Domingo nós temos o... Dia das Mães, com a Cristina Nascimento. A Live das Mães, né? Com sorteios de brindes, né? Cris, a interação maravilhosa. Isso. Alguma coisa a mais? E falar pra vocês, meus ouvintes queridos, lembrando que dia 13, Yuri, Sobradinha estará completando 61 anos de idade. Uma garota, né, Cris? Ai, linda. Uma garota. Eu não sei se é Sobradinha ou é Sobradinha. É um garoto ou é uma garota? É ordojinho. Ela acha que fica no lar ainda. É uma senhora ou um senhor? É ordojinho. É Sobradinha, Sobradinha, é Sobradinha. Yuri, eu tava falando também aqui pros nossos ouvintes sobre o... a nova... a nova central de atendimento ao turista aqui da administração. Que maravilha, né, Cris? Eu vi lá que você tava lá. Você entrevistou a minha menina? Não, a secretária, ela passou, né, ela passou muito rapidamente que a agenda dela tava... Ela tá corrida, né? Mas eu fui lá visitar as artesãs do Empoderarte, tá? Que inclusive vai estar lá agora novamente dia 6 e dia 7 na administração de 9 horas às 16 horas com a exposição das meninas e dos nossos artesanatos. Muita coisa bonita, né, Cris? Pelo que eu vi. Muita, muita. E onde é que fica a central de atendimento ao turista? Lá na administração. É lá mesmo? Em cada unidade administrativa hoje de Brasília tem um atendimento ao turista. E tem muita coisa sobre a ajuda que nem quem mora aqui sabe, sabe, né? É, é. Então, se tiver alguma dúvida é só procurar o centro de atendimento ao turista, né, Cris? Exatamente. Em qualquer lugar de Brasília tem gente. A Brasília tem, Samambaia tem, Seache Fundo tem, Planaltina tem, Paraná, Sobradinho. Todas as unidades, todas as administrações têm um atendimento especializado. É um atendimento direcionado à área de turismo da cidade. E Sobradinho tem muita coisa, né, Cris? Tem, tem. Tem, a gente não sabe que tem. E a gente não sabe que tem. O povo não sabia que tinha taboca, o povo não sabia que tinha ali o aquacerrado, o povo não sabia que tem aula de hipismo ali, o centro de hipismo aqui na DF 440. Olha aí. Né? As cachoeiras que nós temos ali diversas. No Sobradinho 2, Fercal, tem muita coisa. Na Fercal, então, gente, nem se fala. Então, assim, o nosso centro-oeste aqui, ele é cheio de coisas lindas. Só que a gente é acostumado a falar quando fala assim, ai, do turismo de Brasília. Nós estamos falando só do central, né? Do cívico, né? É, da catedral, do não sei o que lá. Um monte de coisa. Mas tem o turismo rural, né? Tem muita coisa boa, né, Cris? Muita, 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 gente. Muita coisa boa. Então, eu convido todos vocês a conhecerem lá o centro de atendimento ao turismo, conhecer sobre o artesanato, porque lá o turismo também envolve o artesanato, envolve também o comércio da cidade, né? Envolve tudo. Então, é muito importante a parceria da nossa secretária aí de turismo. Vanessa Mendonça, né? Isso, a Vanessa Mendonça. Não é a Marília Mendonça, não, tá, gente? É Vanessa mesmo Mendonça, que é uma gracinha. Ela falou pra mim que ela deu uma entrevista aqui na rádio também, via telefone. E foi sensacional. Foi sensacional. Então, um beijo e um bom trabalho. Então, é isso aí. Quinta-feira, viu? A partir das 11 horas, diretamente aqui da Rádio Sobradinho, Lúcia de Maria, na Rádio e na rede social da Cristiana Nascimento e do Yuri Turati, tá bom? Galera, a gente aguarda vocês pra essa entrevista maravilhosa com essa artista que eu acho que, né... E eu quero mandar um beijo aí, ó. É discutível. Pra Adete, pra Adete que tá nos assistindo, pra Analu, pra Fernanda. Gente, muito obrigada pelo carinho aí, tá? Que invadi na rede social do Yuri Turati. Compartilha essa live que é sensacional. E bora com a gente. Cola com a gente que é só sucesso, né, Lúcia? É só sucesso. Se o comerciante colar com a gente... Ele vai vender. Ele é sucesso também. Ele é sucesso. Vem com a gente, vem com o Cristiano Nascimento e o Yuri Turati. Rádio Sobradinho 98,1 e logo, logo na TV comunitária de Brasília. Tá chegando. Nos aguarde. Tchau.